Estão presos na delegacia de Luiz Correia, Geocimar do Nascimento Gomes e Antônio Holanda da Silva, acusados de cometer um assalto na Orla de Atalaia. Do Réveillon pra cá, a gente já vem tendo muitas ocorrências de assaltos na região da Orla, principalmente à noite. A gente intensificou as rondas por lá e nessa data, tinha um casal namorando na praia numa motocicleta, quando três indivíduos chegaram de bicicleta e abordaram eles. Fizeram o assalto, levaram dois celulares do casal e logo em seguida o casal passou a informação para o nosso quartel. Em diligência, o assalto de o capitão Lucas fez a diligência necessária e logo em seguida localizou um dos indivíduos em casa já. E chegando lá, ao conversar com ele, conseguiu rever um dos celulares roubados. Continuando a condução, a operação dele, ele chegou até a casa de outro indivíduo que estaria com outro celular. Lá também foi recuperado o outro celular. A polícia não descarta a hipótese de que os acusados já vinham agindo na região, já que os dois têm passagens pela polícia. Não podemos confirmar se esse assalto, especificamente, teria ligação com outros que ocorreram durante o Réveillon e o Natal. Todavia, os três indivíduos já têm passagem pela polícia, já são conhecidos por essa prática também de assaltos. Jocimar confessa a autoria do assalto e conta como tudo aconteceu. A gente chegou e as vítimas estavam lá, né? Aí o outro rapaz escorou com a faca e pegou um celular, dois celulares. Já o outro acusado afirma que foi convidado apenas para uma pescaria. Quando chegou no local, houve a mudança de planos. E que ele chegou lá e dizia que era para expressar a rede. Aí eu fui cair na onda dele para mim. E que ele estava com a faca e que eu perguntei lá pela rede. Aí ele falou que era um assalto. Aí eu não estou fazendo nada, porque eu estava lá já. E aí Obrigado.